Opa, e aí pessoal, beleza? Aqui é o Lagarde falando e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Estamos aqui com o Resident Evil HD Remastered novamente para Playstation 4 e nesse vídeo nós vamos seguir com a exploração aqui na Guard House, beleza? Então eu já fui ali no baú, já deixei alguns itens e agora a gente vai sair daqui. Vamos entrar aqui nessa porta, vamos voltar lá para o corredor principal da Guard House. Vamos aqui abrir essa sala aqui com aquela chave que nós pegamos no último vídeo, né? A chave para a sala 001. E beleza, aqui é o seguinte, vai ter esse corpo aí enforcado, a gente vai deixar ele aí. Aqui no fundo da sala a gente vai ter munição. Estou bem servido de munição de pistola, ainda bem. E aqui vai ter uma arminha aqui, uma Self-Defense Gun. Aqui vai ter uma nota de suicídio que eu vou deixar aí novamente para vocês lerem pausando o vídeo. Vocês podem dar uma olhada aí. Beleza, agora a gente vai fazer o seguinte, aqui não tem mais nada, vamos aqui no banheiro. Vai ter um corpo aqui no chão. É, já vai ter esse barulho aí porque o corpo que estava ali pendurado já desceu, né? Tem um negócio aqui dentro da banheira, que é uma chave, né? O zumbi aqui vai levantar se eu ficar dando bobeira. Então eu vou sair fora daqui já. Mesma coisa aqui, deixa eu sair fora já, para não ter problema. Ok, deixa eu voltar aqui. Eu vou voltar no bolso para guardar uns itens e já volto. Beleza, vamos naquela porta dupla agora. Aqui vamos ter umas aranhas. Vou matar ela e não deixar ela me acertar com... Ai, filha da puta. Corre, Jill! Droga. Aí. Bom, ela me deixou no amarelo, mas não me envenenou. O importante é isso, né? Beleza, deixa eu me recuperar aqui. É que é o seguinte, a gente vai ter essas lâmpadas aqui, ó. Vamos usar o isqueiro. Tá vendo? A gente acende essa vermelha, vai ter aquele olho ali embaixo com três coisinhas para cima, eles estão vendo? Então vamos marcar bem. O vermelho tem três coisinhas para cima. A gente tem que tomar cuidado, quando a gente passa perto da aranha, ela solta veneno, ela pode nos envenenar quando a gente passa perto. Vamos descer aqui. Teremos munição de shotgun. Um livro vermelho. E uma caixa de primeiros socorros. Abrindo essa caixa aqui, a gente vai ter umas ervas. Uma mistura de erva verde com azul. Qualquer coisa, se a gente ficar envenenado, a gente já tem erva para usar, né? Ok, vamos usar aqui na lâmpada verde. Tem um olho com duas coisinhas. Aqui é uma lógica de um puzzle. Quer ver? Vamos dar uma olhada aqui. Vamos sair daqui. Estou ouvindo barulho de mais aranha. Subir aqui rapidinho. Aqui vai ter a lâmpada laranja. Vamos acender. A lâmpada laranja é um olho sem nada. Então, beleza. Vermelho, olho com três coisinhas. Verde, olho com duas. E laranja, olho com uma. Vamos derrubar essa porra daqui. E agora a gente olha aqui nas bolas de milhar. Está vendo? Verde, número seis. Cinco, laranja. E vermelho, número três. Então, a gente vai marcar essa sequência. Verde, seis. Laranja, cinco. E vermelho, três. Certo? Então, a gente vai marcar de acordo com os olhos também. Vermelho é o olho que tem três coisinhas para cima. Laranja é o que tem nenhuma. E verde é o que tem duas. Então, beleza. Anotem essa sequência, pessoal. Memorizem bem, porque a gente vai precisar dessa sequência para fazer um puzzle. Vamos sair daqui agora. Como eu não vou precisar voltar aqui mais, eu vou deixar a aranha lá embaixo. Vou pegar essa erva, que não cabe no meu inventário. Mas depois eu volto para buscar. Vamos sair daqui. Beleza. Vou passar aqui no baú de novo para guardar mais itens. Beleza, galera. Eu vou sair daqui então só com o livro e a chave. Vambora. Ok. Agora tomando muito cuidado aqui com a planta, né? Vamos subir aqui. Beleza. Passamos de boa. A gente vai voltar para aquela sala onde estava o Barry. Aquela sala onde nós encontramos o Barry. Então vamos correndo direto para lá. Antes, só deixa eu pegar esse mapa aqui. E por enquanto a gente não mexe no buraco que tem na parede. Deixa o buraco aí. Vamos abrir aqui a sala 002, que é onde estava o Barry. Ok. A gente vai fazer o seguinte aqui. Vamos empurrar esse imóvel para cá. E vamos empurrar este imóvel para cá. Assim a gente descobre aqui uma passagem secreta. Uma escada que a gente pode descer. Beleza. Vamos sair fora por aqui. Essa porta vai estar trancada. A gente vai fazer o seguinte. Vamos empurrar essas caixas aqui. Beleza. Caixas empurradas. Agora a gente tem uma ponte para seguir por aqui. Tem uma ervinha aqui. Vamos pegar. Beleza. Agora a gente vai sair aqui na parte onde está a lagada. Beleza. Então bora lá. Aqui a gente vai ter que correr. Como se não houvesse amanhã. Porque vão aparecer uns tubarões. E também é inútil a gente lutar com eles. É besteira. Não tem por que gastar munição à toa. Então corram como se não houvesse amanhã. Torçam para não serem mordidos. Porque eles tiram vida para caramba. E vai, Jill. Vai, Jill. Rápido. Vai, 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 vai. Aê. Acho que eu consegui escapar, hein. Vai. Sobe. Aê. Beleza. Consegui subir aqui. Eles não nos atacam mais. A gente pode usar essa chave aqui. Vamos entrar. Beleza. A gente não vai ter mais problema com tubarões. Pelo menos agora. A gente pode esquecer que os tubarões não vão encher mais o nosso saco. Nessa sala aqui. Vamos descer a escadinha. Olha os tubarões passando ali atrás. Aqui a gente vai ter mais uma caixa de primeiros socorros. Dentro dela. Vamos examinar aqui. A gente vai ter uma mistura de duas ervas verdes. A gente vai pegar e vai combinar com essa. Ok. Agora a gente vai ter que fazer o seguinte. Esse é o momento que a gente vai matar os tubarões. Então a gente vai vir nesse computador aqui. Vai ter uma mensagem de erro. A gente não vai nem mexer. A gente vai mexer e vai apertar. Yes. Beleza. O tubarão vai bater e vai dar um erro. Vamos lá. Agora é o seguinte. Vamos vir aqui. Vamos mexer aqui. Na verdade a gente tem que vir aqui primeiro. Vamos soltar a segurança aqui. A gente tem que fazer isso antes de dar 100% ali em cima. Vamos puxar aqui agora. Vai travar. Vamos voltar aqui. A gente vai vir aqui agora. Vamos apertar a válvula número 2. Vamos apertar a válvula número 2. Ok. De novo a gente vai soltar aqui a trava de segurança. Beleza. Já soltou. Agora vem aqui de novo. Vamos ver. E beleza. Beleza. Pronto. Era só isso que a gente tinha que fazer aqui. Essa informação da válvula número 2 a gente ia verificar aqui, né? Na verdade, ó. Aqui, ó. Abra a válvula número 2. Agora a gente vai drenar a água. Prontinho. Acabou o nosso problema aqui com a água. Já foi completamente drenada. Agora nós vamos vir pra cá. Abrir essa porta. Bom, beleza. Aqui vai ter bastante item pra gente pegar, ó. Vai ter uma munição de shotgun aqui. Aqui é só isso de item, né? É. Beleza. Agora a gente vai vir pra cá. Beleza. A gente vai sair nessa sala aqui. Vai ter um tubarão aqui. Ele não vai fazer nada. Ele tá morto. Ele só vai se mexer pra dar um sustinho na gente. Mas ele tá morto. E aqui vai ter outro tubarão maior. Então, beleza. Vamos fazer o seguinte agora. Vamos subir aqui. Então, a gente vai mexer ali. Tem um item brilhando naquele painel. O tubarão vai se mexer também. Então, agora nós vamos fazer o seguinte. A gente vai empurrar esse negócio aqui pra água. E vão ativar esta alavanca. Beleza. Choquinho no tubarão. A gente vai vir aqui pegar esta chave. Que é a chave da gallery. E agora a gente pode sair. O tubarão tá morto. Não vai nos fazer nada. Vambora daqui. Ou esse tubarão vai ficar se mexendo aí. Agora a gente vai no outro portão que tem ali atrás. Beleza. Beleza. A gente vai encontrar munição pra nossa Magnum aqui. Olha que beleza, hein. Aí sim. E vamos sair fora daqui. Pessoal, a Magnum. Eu não recomendo vocês usarem ela durante o jogo. Deixem ela pro Tyrant final. Vamos embora daqui. Vamos voltar lá pra guarde house agora. Ok. De volta aqui a guarde house. Nós temos a chave aqui da... Da gallery, né. Então a gente vai usar. Vamos usar aqui e descartar a chave. Agora a gente vai fazer o seguinte. Vai sair nessa sala aqui. Que tem uns... Tem essa munição. Tem algumas portas aqui pra gente entrar. Tem a chave 003 aqui que a gente teria que usar. Vai ter essas abelhas. Vamos dar um jeito nelas. O segredo aqui é a gente correr. Porque senão elas picam a gente. Aí isso é uma encheção do saco. O foda é ter que dar dois tiros nessas merdas pra elas morrerem, cara. Nunca vi abelha resistente à bala desse jeito, cara. Matei. Sai. Desgraça. Aí. Tá viva ainda. Morre, maldita. Ô caralho. Matei. Agora sim. Vamos pisar nelas aqui. Consigo pisar em todas? Sim. Pronto. Assim acaba o nosso problema. Vai vir mais aqui. A gente tem que ser meio rápido aqui, na verdade. Deixa eu tentar correr delas, vai. Não vou ficar perdendo meu tempo, não. Vamos vir aqui nesse corpo desse maluco aqui. A gente pega aqui o inseticida. Sai daqui. Corre, Jill. Corre, Jill. Corre, Jill. Vai, abre a porta. Aí. Agora sim nós vamos lá no buraco. Beleza. Vamos vir aqui. Usar o inseticida. Pronto. Acabou com a comédia das bichinhas aí. Já nos dá um alívio. Bom pessoal, agora a gente tem que voltar lá no save room pra poder guardar alguns itens e a gente poder prosseguir aqui, beleza? Então vamos seguir pra lá e eu já volto. Bom, beleza pessoal. Continuando aqui, eu dei um save no jogo, só pra garantir, né? Deixa eu fazer umas coisas aqui então. Vamos guardar essa munição de shotgun. Vamos guardar essa munição de magno. Vamos guardar esse ink ribbon. Guardar essa erva também, que eu não vou precisar. Vou levar só o livro vermelho aqui, a shotgun e a pistola. Vamos sair daqui agora. Nós vamos fazer agora alguns puzzles. Primeiramente a gente vai então pra cá. A gente vai voltar lá na gallery. A gente precisava liberar espaço do inventário pra voltar lá, porque a gente tem algumas coisas pra fazer. Essa parte do vídeo agora eu vou dar vários cortes, porque vão ter várias vezes que a gente vai ir e voltar, ir e voltar. Então eu acho que não tem porquê vocês ficarem vendo, uma vez que vocês já decoraram mais ou menos os lugares. Onde são os lugares, né? Não tem necessidade de eu ficar toda hora mostrando pra vocês aonde tem que ir. Porque já deu pra saber mais ou menos. Vamos aqui no fundo primeiro, buscar a chave que tem aqui. Beleza, chave tá pega. Tem esse cara aí, mas podem ficar tranquilos que ele não levanta, porque ele já tá morto aí pelas abelhas. Aqui, chave da residência, a gente pode descartar. Tô falando mais baixo agora, porque já tá meio tarde aqui, eu não posso falar muito alto. Então vamos lá. Aqui eu montei umas abelhas e tal, nada demais. A gente pode ignorar também o banheiro aqui desse quarto. Vamos pegar esse livro vermelho. Esse livro branco, aliás, ele vai dar uma lógica pra um puzzle, que a gente vai fazer já já. Vamos usar o nosso livro vermelho aqui. Agora a gente vai reordenar os livros. Vamos lá. Pega esse do meio, vamos jogar aqui na esquerda. Vamos continuar reordenando. Pega esse penúltimo, joga em segundo lugar aqui. E agora a gente pega o último e joga em terceiro. Vocês vão ver que vai formar uma mulher deitada. Beleza. Feito isso, vai liberar uma passagem ali. Vamos entrar rapidinho. Beleza. Aqui vai a sala onde tá a planta gigante. Vou até mostrar pra vocês aqui. Uma corrida aqui em cima. Só pra eu relembrar. Eu não lembro se tem munição ou algum item especial aqui pra gente pegar. Mas eu acho que não tem nada. Não, realmente não tem. O segredo aqui é a gente não parar de correr nunca. Porque a planta não nos pega. Vamos descer nessa porta dupla aqui. Descer não, né? Entrar nessa porta dupla, na verdade. A gente vai sair fora aqui da gallery, no mesmo lugar. E agora o seguinte. Nós vamos fazer um esquema pra poder derrotar essa planta sem ter que enfrentar ela. E esse esquema tá nessa sala. Vocês lembram do puzzle dos olhos que eu falei pra vocês que tinha, tipo, o olho que tinha três coenzinhas pra cima, o olho que tinha duas e o olho que não tinha nenhuma? Essa aqui era a que tava na lâmpada vermelha, de acordo com a bola de bilhar vermelha, número 3. Esse aqui é o verde, número 6, bola de bilhar verde. Essa aqui é a laranja, bola de bilhar 5. Sucesso. Conseguimos desbloquear a porta. Agora a gente vai entrar aqui. E naquele livro branco que a gente pegou, que é um file, ele mostrava pra gente como a gente fazer um químico pra poder derrotar a planta. Esse químico se chama V-Jolt. Então vamos pegar aqui três garrafinhas. Uma delas a gente pode ignorar, a gente não precisa das quatro. Mas vamos lá. A gente enche uma aqui com água, nessa pia. Outra a gente enche com... Esse químico amarelo. E outra a gente enche com esse químico vermelho. Ok. Agora é o seguinte. Vamos combinar aqui o amarelo com a água. Ficou um químico verde. Vamos pegar mais água aqui. Vamos combinar o vermelho. Vai ficar um químico roxo. Agora a gente pega mais do amarelo. Combina o amarelo com o roxo. Vai ficar laranja. Combina o laranja com o verde. Vai ficar azul. E pega mais um vermelho. Beleza. Vermelho com azul. Ficou marrom. Virou o V-Jolt. Que é o químico que a gente precisa. Beleza. Agora pessoal. Eu vou voltar lá na parte dos tubarões. Lá embaixo. Então eu vou dar um corte no vídeo. Até a gente chegar lá. Beleza. Então eu já volto. Beleza pessoal. Voltei aqui nos tubarões. Não precisamos nos preocupar com eles. Eles estão aí semi mortos. Não estão completamente mortos. Porque eles ainda estão se debatendo. Mas estão semi mortos. Agora nessa sala aqui. É onde está a raiz da planta. A gente vem e usa o V-Jolt. Simples e rápido. Prontinho. Problema da planta está resolvido. Agora eu vou dar mais um corte. Até a gente voltar lá na Gord House. Bom pessoal. Beleza. De volta aqui a Gallery. Vamos aqui pegar essa erva vermelha. Que está aqui na porta. Beleza. Agora a gente vai entrar aqui de novo. Aonde está a planta. A planta vai estar aí toda se retorcendo. Que ela já está praticamente morta. Por causa do químico. Do V-Jolt. Que a gente usou lá embaixo. Porém. Ela ainda tenta um último golpe de misericórdia. Nessa o Barry entra aí com o Ansa-Chamas. E debulha a planta. Eu pensei que foi terminado. Sim. Bom, beleza. Salvos pelo Barry mais uma vez. Agora a gente vai pegar aqui essa chave. Chave da mansão. Vamos dar uma olhada aqui nela. Só para a gente ter certeza. É a chave do Elmo. É a última chave aqui da mansão. Se eu não me engano. Vamos falar com o Barry de novo aqui. Ele só vai falar alguma coisa sobre a mansão. Falando que a mansão ainda incomoda ele. E é para lá que a gente vai voltar agora. Porque nós temos que... Porque nós temos que voltar para a mansão. Enfim. Vamos para lá. Vamos sair daqui. Wesker. Jill. Então você está segura. Isso é o que eu ia dizer. Eu me desculpe. Foi tudo que eu consegui fazer para proteger a minha própria contra essas estranhas criaturas. Eu entendo. De qualquer forma, é bom que você está segura. Você percebeu... Barry. Ele parece um pouco fláky. Agora que você menciona isso... Sim. Eu vou manter um olho perto. Talvez seja bem natural sob essas circunstâncias. Não é realmente a nossa operação standard. Jill, a nossa primeira prioridade é sair daqui. Eu concordo. Mas ainda há espaços naquela mansão que não podemos entrar porque eles estão segura. Eu estou procurando para... Ok. Se há alguma coisa, eu vou voltar para a outra mansão. Eu estou contando com você. Bom, beleza. Misteriosamente encontramos aí Albert Wesker, né? E ele falou alguma coisa sobre o Barry estar meio estranho e tal, tá? Agindo de forma estranha. E... Bom, beleza. Nesse meio tempo, ele falou assim... Tem algumas coisas lá na outra mansão que eu ainda... Algumas portas, aliás, que a gente não conseguiu entrar porque estão trancadas. E a Jill falou... Bom, se tiver alguma coisa lá, pode deixar que eu dou uma olhada, beleza? Então a gente vai voltar lá para a mansão antes. Eu só vou entrar aqui para pegar essa erva que eu tinha deixado para trás. Eu falei que a gente ia voltar para pegar. E beleza. Vamos aqui agora abrir aqui e combinar as ervas. E agora eu vou dar um outro corte porque a gente vai sair aqui da guardhouse e vai voltar lá para a mansão. Bom, pessoal. Beleza. Chegamos aqui na mansão. Tem alguns itens deixados pelo Barry aqui. Tem uma bateria, um Fair Shade Spray e Grenade Rounds. Ok. Vamos voltar lá por aquele corredor que a gente veio para cá, né? Corredorzinho do... Onde tem um cachorro. E agora a gente vai ter uma desagradável surpresa um pouco mais para frente. Aqui a gente pode passar correndo, o cachorro não está mais aqui. E está aí a nossa surpresa, Hunters. O bicho mais maldito desse jogo. O pior inimigo da série Resident Evil, na minha opinião. O mais filho da puta de todos. Um ataque dele me deixou amarelo, velho. Para vocês terem noção de como esses bichos são. O Barry disse que arrumou essa porta aqui também, então... A gente pode usar ela. Vai ter mais um Hunter aqui. Para aqui. Três tiros de doce e abate os bichos. Aí tem o outro que desceu aqui. Vamos entrar aqui no Save Room rápido. Eu quero encerrar o vídeo por aqui. Então, pessoal. Eu vou encerrando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo foi um pouco mais longo. Mas é porque eu precisava avançar um pouco no gameplay. Não esqueçam de deixar sua avaliação. Gostei, um favorito, um comentário. Se inscrevam no canal para continuar acompanhando os outros vídeos. E também passe lá no canal do Hard Level para acompanhar a série do meu amigo Venom. Que está fazendo com o Chris. Beleza? Então é isso aí. Um grande abraço a todos vocês. Até o próximo vídeo. Valeu e fui.